Hey! Fala galera de mundo que é uma beleza? Eu sou o Richard e você está no canal Antinculto Estamos aqui logo em seguida Eu nem vi se o áudio estava bom Enfim, estamos continuando nessa série de Metro, The Last Light Não 2033 Redux Estava vendo Vocês escutaram esse também? Eu prefiro Mano Ah Estava vendo dali A missão é para lá Mas aqui tem um extra O que tem aqui? Aquele negócio vermelho eu peguei lá atrás Eu sei, é um item Eu vou lá pegar Tomara que eu não morra Tentando pegar essa moto Ai! Nossa! O colchão caiu Aqui, olha Peguei Eu não sei o que é Porque não mostra o que é A menos que bugou Mas não mostra Show O cara O cara está ali Calma aí, amigo Deixa eu recargar minha lanterna Ó Nossa, esse jogo é bom Eu posso cair aqui? Eu posso O problema é que eu não quero Tem como eu pegar A arma Assim que eu quero Para caso algum bicho vier Eu posso me defender A tempo Nossa, uma dos caras mortos Achei mais munição Três dinamites Granadinhas, né? Para mim eu chamo de granada Mas é dinamite essa bosta Não faz sentido Não faz sentido Não entrando Mas Ok Barulhos Parece ter vindo Dali, daquele lado O que tem aqui, mano? Eu posso muito descer E ver o que tem Mas eu vou seguir o cara O cara não respondeu Ô, louco Eu arriscaria Ir de 38 É o que eu vou fazer Eu não recomendo, inclusive Mas eu preciso de um longo alcance Meio, né? Bugado Então Lá, 38 Nossa senhora Matei Esse foi eu Toma 38 Fazendo trabalho Ai, que merda que eu fiz aqui Eu tô apertando o botão errado Que merda que eu fiz ali, velho Eu apertei todos os botões do teclado Nossa, mano Que lixo que eu sou, velho Indo de 38 Acende essa lanterna Sai de perto de mim, mano Vê Aqui, eu errei o botão Botão Desgraçado Nossa, mano Eu tô apertando Botão errado Nossa Deu uma facada Toma 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 Morre Eu não tô acertando Um tiro Pra falar pra vocês, tá? E não é culpa do mouse, não É que eu tô vesgo mesmo O que acontece aqui, velho? A gente vai morrer mesmo, é isso? Olha o cara ali andando Vocês viram? Morre Matei um deles na faca Porque eu sou bom Tem alguém ajudando Mano Você vai morrer Qual que é? Raiva Meu Deus, mano Que raiva Essa 38 Aqui é boa, galera O problema é que Ela é meio lenta E eu precisava De velocidade Agora Ixi, o cara Tem uma rígica Aqueles caras Tá Então, galera Eu tô pensando Sempre tem Todo jogo, né? Uma parada Pra mim comprar Armas Essas coisas Eu vou fazer melhorias Nessa metralhadora Ou na minha 12 E essa 38 Aqui eu vou trocar ela Porque Ela é forte Ela é boa O problema é que Ela não é rápida Vocês viram O martírio que foi pra mim A merda que foi Pra mim conseguir Carregar isso aqui O cara tá com a mão Na cabeça Vou dar um tiro Nesse lixo Mercado Tá escrito Mercado Tá errado Eu nunca tinha visto Um mercado como este Você podia comprar Quase qualquer coisa Mas Borbon Devia dinheiro Para os sentinelas De Hanza E estava com pressa Para sair Ok Ah Sua máscara de gás Tire Ah, tirou sozinho Ah, mesmo Eu posso tirar a máscara Os obrigada A ficar com ela Mantenho o olho neste aqui Sou eu, né Nesse aqui Mano, eu quero passar Você não vai me prender aqui Não te muevas Estar de quieto Te lo digo a ti Vai, vai, merdito Eu vou ter que ficar esperando? Ah Oh, mercado Ok, né Esse aqui é um mercado Tô roubando os caracão aí Isso é bonito, hein Bom Esse aqui é um mercado Tem que ter algum lugar De comprar armas É o que eu vou procurar Vou deixar meu colega Para trás Peguei mais uma Uma coisa Cadence esse cara Quero comprar armas Quero comprar armas, cara Onde que fica a loja Dessa bosta aqui Eu vou sair procurando Vou sair pra cá Isso aqui é um Ixi Ah, aqui, ó Achei Quero comprar O dinheiro é Ah, o dinheiro é aquelas balas mesmo Tá Eu quero armas Não, velho Eu não quero esse tipo de arma Vou comprar um oxigênio Só pra, né Eu quero Ah, é Tá Eu vou trocar Essa 38 aqui Ah, só tem a 38 Tem essa metralhadora A minha metralhadora O que que é isso aqui? Isso aqui é uma 12 Não, calma aí Eu vou trocar Essa 12 aqui Bugada Por essa 12 aqui Ó Essa 12 aqui É bem melhor A mira laser Não Mira Mira Não Silenciador Não Eu vou Dar uma melhorada Na minha Big lixo aqui Pra ver o que acontece Nossa Tá Tá Eu não vou fazer nada ainda Porque eu não tenho muito dinheiro Eu vou colocar aquela Isso aqui, ó Tá Só porque é o estilo mais magno Né Eu acho mais da hora Mas não é bom vocês gastarem dinheiro com isso não Preciso de uma mira pra essa arma Essa arma aqui eu curti ela Essa mira improvisada tem uma visão ruim Mas ela tem um ótimo zoom e precisão Para um tiro de longe Essa mira da pré-guerra Evisa facilitar o alcance de arma Em curtas e meias distâncias Sem sacrificar muito o campo de visão Vou pegar essa mira Acabou meu dinheiro praticamente Deixa eu ver se não tem mais nada aqui Mira laser Show Vou colocar uma mira laser nisso aqui também, vai Não, não Eu não vou gastar meu dinheiro todo com isso Já comprei uma 12 nova Essa 12 aqui é semi-automática, galera Então Já sabe, né Eu vou comprar mais oxigênio Vida Beleza Oxigênio e vida Comprar faquinha Comprar tudo que eu posso Acabou meu dinheiro Eu me sinto feliz Porque eu comprei coisas úteis O que que tem aqui Munição Comprar um pouquinho de munição Só porque eu não tenho dinheiro mais Beleza Se eu soubesse que tinha como comprar munição Eu comprava, né Beleza, galera Agora eu comprei uma 12 muito melhor Né Beleza Bom Esse vídeo foi só isso Me perdoe Porque eu não fiz nada praticamente Mas então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se gostou mesmo E compartilhe nas redes sociais Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Só aguarda o próximo vídeo Tenta ver quanto que é mais importante E eu Vui